Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vlog. Hoje vamos estar presentes no Benfica Campos, para o jogo do Benfica com o Sporting Braga Feminino, a contar para as meias finais da Superdaza Feminina de Futebol. Por isso, ao contrário dos outros vídeos, que foram basicamente reacts, desta vez vamos fazer que é vlog, direto e react, os três ao mesmo tempo. Por isso, espero que vocês gostem e vamos arrancar para o Seixal. Carrega Benfica! Bem pessoal, estamos a caminho do Benfica Campos Seixal. E, basicamente, é um update. Por isso, espero que vocês gostem. E, por isso, aí vai o meu clipe quando chegarmos ao Seixal. Bem pessoal, estamos aqui no Seixal. E, com isto, vamos agora comprar os bilhetes e depois entrar no jogo. Carrega Benfica! O Seixal do Benfica Campos Seixal Obrigado. Fim da primeira parte pessoal, Benfica 1, Sporting Braga 2. Bem, estivemos a ganhar por 1-0, mas depois deixá-me-nos conceder um gol. Pois espero que a segunda parte seja melhor. Carrega, Benfica. Estás a marcar? Vai aí, mas vai aí marcar. Benfica vai marcar. 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 É jovem, é jovem, curiado, é jovem, curiado, é jovem. É jovem, curiado, 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 curiado. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos ARVADO 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 Aplausos 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 Prolongamento, pessoal Com vocês estamos para mais um vídeo, também estamos com o agravídeo dos penáltis. O jogo vai ser decidido nas grandes penalidades, as meias penalidades de supertaça feminina do futebol. Benfica, Sporting Braga, 3x3, tempo do ambiental. Vamos lá Carolina, tudo bem? Vamos embora! Bora Carol! Vamos embora! Carol! Vamos embora! Atenção que isto está em ninguém. Pode levantar um pouco? Não. Eu tenho mesmo que captar, tenho que captar isto. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vá lugar! Um! 1x1! Olá Raquel Moreira, está bem contigo? Bem fica 1, Sporting Braga 0 Agora vai ser o segundo penalti para o Sporting Braga Vai ser Vitória Almeida Olá Carla, está bem contigo? Vitória Almeida Não perdeu, não perdeu, não perdeu Leila Paoels Mantenha 1, 0 Agora bem fica, tem grande oportunidade de aumentar a vantagem Olá Filipe, está bem contigo? Filipe, vai fica, vai fica, vai fica, vai fica Está Alidu Alidu é marcadora do primeiro gol Vai tentar aumentar a vantagem Vai tentar aumentar a vantagem Vamos para a torcedora do penalti Jolina Amane, ex-Benfica A Jolina era do Rio de Janeiro Era Campeã nacional na Libri dos Libri dos Libri dos Libri 21 Golo Golo 3-1 2-1 2-1 Bem fica 2, Sporting Braga 1 Vamos para a terceira conferência da grande finalidade De recordar que o jogo terminou empatado a 3 bolas no tempo parlamentar Por isso... Olá Pathy, olá Laura, tudo bem com vocês? É desde Laís Araújo Bola Ruth Carrega bem fica 3-1 3-1 Para bem fica Bem fica 3 Sporting Braga 1 3-0 3-0 3-1 Penaltis Bem fica 3 Sporting Braga 1 3-0 3-0 3-1 Sporting Braga agora vai para a quarta cobrança Quarta cobrança de grande finalidade Se o Sporting Braga falha o penalti Bem fica está na final 4-2 4-2 Falta 2 4-2 4-2 ou 3-2 3-2 Vamos dizer 3-2 Bem fica já marcou 3 gols Sporting Braga Marcou 2 Sporting Braga já falhou 2 penaltis Enquanto o bem fica Não falhou de aumento Bem fica pode sentenciar A ida para a final do semantasta Isto se Grifky do Schaive Tentar confeder esta grande finalidade Olá Pedro Olá Carlinho Completo Beijinho é para ti e para a larinha Sim senhora é a final Vamos do Schaive Estamos contigo O Benfica está no final do semantasta Pela terceira vez Construtiva E vai perder o título De campeão O semantasta Em apago Dia 13 Para o vencedor do Benfica Do Fabricão Sporting Sporting Braga Fica pelo caminho E agora vai ficar à espera Do terceiro jogo de saio Com a conspicado Boa prestação para ambas equipas Também do Benfica Que recuperou De dois golos De desvantagem Para levar Às grandes finalidades Muito parabéns Benfica Parabéns Sporting Braga E agora o meu autógrafo Sim autógrafo Obrigado Claro Estou a gravar um pequeno videoclipe Para o vlog Estou a fazer um vlog Mas não tenho de cantar Pois não Não tenho de cantar Não é cantar nada É tranquilo Olha Eu preciso da caneta Para a rua de costas Está bem É a rua de costas 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 Estava lá com a gente dela Despois Despois Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 DA SELEÇÃO? Ya, da seleção Esta é da seleção, meu Meu não Canto muito... Obrigado craque Um beijinho Dois beijinhos Não, para ti é só um Estou bem Dois beijinhos Dois beijinhos Porque uma para ti e outra para a mãe Para a minha mãe? Tua mãe, sim A minha mãe já te foi embora Prima Mas diz que eu mando um beijinho Tá bem, vou dizer Então falta... Fica bem Não, se você irá... Just have to search for space It still has space though It still has space Lena, too? Pass to Lena, please The goalkeeper Lena! It's nice to meet you Thank you Can we take a quick picture? For sure Ok, I'm just going to stop the video So I can take a picture, ok? Bem pessoal, esta aqui a Jessica Silva Vamos lá a ver se conseguimos alguma coisa Oh Jessica, podes assinar as minhas bolas, faz favor? Tem sim uma caneta ou não? Tenho Eu estou a gravar um vídeo para o meu vlog Espero que não te importes Não, não Olha aqui, está bem? Ok Como é que te sentiste para a vitória de hoje? Muito feliz, está bem Feliz, não é? Sim Espero que não leves a olhar este pequeno vlog É a minha primeira vez que eu estou a fazer Está bem, Jessica? Fica Um grande beijinho, muito obrigado Bem pessoal, mais um autógrafo para a coerção da Jessica Silva Olá 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 E outra Poder jogador pessoal Pode assinar a minha bolas, por favor? Claro que sim Andréa Falcone, não é? Andréa Falcone, não é? Não tiras aquilo do... Não, não, não É para firmar daqui Ok, ok, não diga nada, não diga nada, meu Não diga nada, não diga nada Aí já está Para atrapalhar, meu Ela está a assinar Aí já está Vamos chegar a uma fotografia, está bem? Andréa, como é que tu sientes haver ganado o primeiro partido? Muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Para passar a final? Sim, sim Muito feliz Carrega a Benfica Seis anos, vamos ao lunes Vamos a ganhar o campeonato! Bem pessoal, mais um vídeo Hoje estamos aqui Então, vocês gostaram do jogo? Gostaram? Está tudo bem Cris? Cris 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 Desculpa, eu me engano, está bem? Onde está a Lúcia Alves? Ô Lúcia, pode assinar a minha bola, só por favor? Desculpa, desculpa! 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 Obrigada, mamãe! Desculpa, eu não vou! Tá? Obrigada, mamãe! Os assinários dos bolos, só por favor! Tenho que ser! Aí! Como é que sentiste com a vitória do Benfica? Como é que sentiste a ouvir o Benfica na final? É, depende! É, peraí, peraí, dá-me aí, calheta! Obrigado! Posso gravar o seu vídeo? Pode aparecer? Dê o olá no vídeo! Diga olá ao vídeo! Olá! Esta é a minha primeira vez que eu faço um vlog! Como é que vocês sentem com a vitória do Benfica? Bem! Bom, não é? Desculpem se foi um bocadinho a correr! É a primeira vez que eu faço isto! É que vocês não veem mal! Felizes ao ver o Benfica na final? Sim! Que bom! Mas isto é à veio, meu! Sabes que isto não é à veio! Mas o jogo é à veio, afinal! De vocês vão? De vocês vão? Como é que está a concorrer às vossas pegas? Correu tudo bem? Contigo eram melhores coisas! Ya, mas tu sabes que isto não é fácil! Mas isto é muito difícil! Foram muito boas! Muito obrigado! A Carolina não vem ligado, meu! A Carolina agora já não está connosco! Pois não! É uma pena! Eu até mandei uma apografia da Carolina Jorge e ela devôs o coração! Ela estava a pôr a Flix, ela ligou-te! Ligou-te? Ligou-te! Boa! Eu tenho aqui a chamada! Eu quero ver! Ai! Eu não tenho a gravada! Olha! Mas eu acho que tu estás a gravar mais o nosso vídeo! Estava para gravar o vídeo! Pelo bloco! Olha aqui, olha aqui! Percebida! Epa! Que bom! Bem, vou andando! Estava aí, meninas! Um beijinho grande! Já está a gravar, mamãe? Não sei o que é que estou a gravar o vídeo para o Pedro! Ele tem um tempo! Não sei o que é que estou a gravar! Não sei o que é que estou a gravar! Como você sente o resultado do hoje? Como você sente o que está a gravar? Estou feliz com o que nós ganhamos! Ele está a gravar! Ele está a gravar! Ele vai ganhar o meu vlog no YouTube! Eu normalmente faço vídeos no YouTube! Você está gravando? Não sei! Já está gravando! Vamos lá! Já está gravando o Pedro! Vamos lá! Que rega vai ficar! Já está! Já está! Já está! Ena! Já está tudo completo! Não é? Completo! Não é? É! Fala! Depois para trás! Basta ir para trás! Incrível! É incrível! De todos os jogadores! Do basquetebol até o voleibol! Não é? Ena! É incrível! Diz-me como é que sentiste com a vitória do Benfica de hoje! Fique! Fique! A sério? Sim! Ok! Muito obrigado! Como é que sentes com a vitória do Benfica? Good! 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 Awesome! Thank you! 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 Ana! Como é que sentes com a vitória do Benfica? Muito feliz, Pedro! Ao recuperarmos dois golos de desvantagem, empatar e depois grandes penalidades. Como é que sentiste no momento das grandes penalidades? Nervosa, mas com a confiança na nossa equipa? Bem, eu confesso, não estou a falar de mim, mas na minha opinião eu senti das grandes penalidades, senti nervoso, mas eu tinha um feeling que o Benfica ia ganhar. Eu também fiz direto, caso não saibas. Muito bem! Agora já tens uma guardação! Claro! Esta vai para o vlog! Muito bem! Porque é a minha primeira vez que eu faço um vlog, por isso espero que não leves a mão! Nada! Nada! Agradecemos a todos! Obrigada! Vá! Porta-te bem! Porta-te bem! Vou só fazer a vídeo, que é a regulação, está bem? Vá! 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 Bem pessoal, final do jogo, Benfica está na final da Superaça Feminina Fotoubola, pela terceira vez consecutiva. O Benfica venceu nas grandes penalidades por 4-2. Isto depois do jogo ter terminado o empate a 3,no tempo pular. E por isso... Vamos lá ver... Por isso, com este Benfica final, e agora vai ser jogada no dia 13 de setembro, no Estado Municipal de Aveigo. Vai ser isso entre o vencedor do bem do Famalicão Sporting. Por isso, pessoal, agora vamos fazer o React, e vai ser feito no direto. Bem, com vocês, já estamos a sair do Benfica-Campos. Este vídeo, esta última parte do vídeo, vai ser o rescaldo do jogo. Benfica 3, Sporting Braga vem 3, mas vitória do Benfica nas grandes penalidades. O Benfica esteve a perder por 2-1 no intervalo. E depois, na segunda parte, o Sporting Braga ainda marca o terceiro golo, e tudo parecia que o Sporting Braga ia ganhar. Mas depois, os golos de Andrea Norton e Kika Nazareth, permitiram as águias estabelecer o empate, e consequentemente empurrar o jogo para as grandes penalidades. Bem, pensei que iria para o prolongamento, mas depois, o Speaker disse, foi para as grandes penalidades diretamente, e eu já fiz direto a sega das grandes penalidades. Eu estive para não fazer, mas depois fiquei a pensar. Acho que, como eu costumo gravar penaltis das jogadoras, pensei que hoje seria o momento de gravar. Olá, Catarina, tudo bem? Olá, Mr. Edmar, tudo bem consigo? Espero que esteja a correr bem, e desejo muito boa sorte à equipa feminina da Associação Desportiva de Pastéis. Dos Pastéis da Bola. Como vocês podem ver, os dois primeiros jogados do Sporting Braga foram defendidos por Lena Powell, e depois, quando o Benfica não falhou nenhum, remate, Sporting Braga falhou 2, Sporting Braga ainda conseguiu marcar, fazer o 3 a 1, e depois vezes o 3 a 2, mas só que, só que não conseguiu impedir o Benfica fazer o 4 a 2, foi decidido por Christy Scheip. Olá, Matilde, está tudo bem contigo? Caso vocês não saibam, foi a primeira vez, é a primeira vez que eu estou a fazer um vlog, vlog direto e briar também, as 3 coisas, misturadas num... Vou misturá-las num só vídeo, e... pô, no Facebook e no Instagram. Espero que vocês gostem do vídeo, porque eu tenho tentado fazer muito mais conteúdo, não só publicar fotografias dos jogos, mas também tenho tentado fazer mais vídeos, como vocês viram, em julho e agosto. E amanhã também vai haver React, amanhã não vou a nenhum jogo, vou ficar em casa, mas vai haver React do Famalicão Sporting. depois, quando chegar a casa, vou mostrar-vos as coisas que eu adquiri para a minha coleção, no jogo de hoje, e por isso... espero que vocês tenham gostado. Este foi o arranque da época, hoje, o meu arranque da época. Este é o meu jogo número 160, e o primeiro da época. Se tudo correr bem, poderei estar presente no jogo contra o Cliftonville, numa próxima quarta-feira, dia 6 de setembro, porque o Benfica é o anfitrião das meias-finais, consequentemente, a final. Final. Por isso, vamos dar essa força ao Benfica, nesta fase que precisa, especialmente da Champions, com o Rá Portugal. Olá, Lu Maria! Pessoa! E agradeço a quem esteve nos vídeos, e que tem estado nos vídeos, e agradeço todo o apoio a todas vocês, todos vocês, não só por estarem presentes, mas também por todo o apoio que vocês têm me dado. O vosso apoio e o vosso feedback é muito importante para mim. Olá, Inês! Está tudo bem contigo? Espero que esteja de correr bem, e que as férias tenham corrido bem. Carrega, Benfica! Bem, pessoal, vou dizer-vos... O que aconteceu? Na primeira parte, não jogámos tão bem, porque, apesar de termos marcado o primeiro golejo muito cedo, não conseguimos segurar a vantagem, subimos logo dois gols, uma delas grande penalidade. No entanto, na segunda parte, jogámos muito melhor, e até conseguimos empurrar para as grandes qualidades. Para mim, a melhor jogadora do jogo de hoje foi a Andréia Norten e a Lena Pauwels, porque, apesar de a Lena Pauwels ter sofrido três gols, ajudou-nos a cadimbar para a final, e até foi decisiva foi decisiva ao defender dois penáltis. Parabéns também ao Sporting Braga, pela fantástica prestação, apesar da derrota. Jogaram muito bem, especialmente a Dolores e a Patrícia Moraes, que até defendeu o penálti no tempo parlamentar. Por isso, foi um fantástico jogo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e vou tentar fazer muito mais vezes, não só vlogs, mas também ter mais reacts de vídeos, de jogos também. Esta foi a primeira vez. Por isso só, vemo-nos no próximo vídeo. Até a próxima! Bem, pessoal, aqui estamos, já estamos em casa, e... este é o Opel Corsa, que estreámos no jogo de hoje. Esta é a Opel Corsa 1.2 Twin Sport, de 2006. E este carro, a Vezas estreia hoje, e é a primeira vez em dois anos, desde a época de 2020 e 2021, que não começámos a época com o Aldi. Bem, este Aldi, o Aldi A4, foi o que nos deu maiores alegrias, nos jogos. Este Aldi estreou-se no dia 22 de novembro de 2020. Foi no Barreirense, com o Futebol Benfica, que foi o meu jogo número 59. Curiosamente, foi o meu último jogo de 2020. Foi uma época bastante condicionada, devido à pandemia. E este Aldi, é o carro mais titulado, em termos de jogos. Apenas em duas épocas, fez um total de 89 jogos. basicamente. Este Aldi, fez a época de 2021, 2022, toda. Querido ou não, o Aldi fez uma época inteira, 2021, 2022. E nos 2023, fez todos os jogos, excepto um. Que, vou-vos já mostrar o motivo. O motivo, é, este aqui. Este é o Renault Express, 1.1, 1990. Este Renault Express, fez um jogo, na época passada. Foi o, foi o jogo número, 133. Foi o Sporting Benfica, dia 8 de Fevereiro. Que foi um dos jogos, mais frios, que eu fui ver. Por isso, foi o primeiro, único jogo, do Express, até ao momento. Bem, pessoal, espero que, vocês tenham gostado, e, vou-vos mostrar, o que, conseguimos, no jogo, de hoje. Fiquem atentos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, estão as coisas, que eu recebi, no jogo, do Benfica, Sporting Braga. Primeiro, nós começamos, com estas vulvas, SP, estão autografadas, por Yara Almeida, 6 ao clube, 925, que agora, está no Benfica. Chuteiras, Nike, Mercurial, Petas, com o símbolo, da Nike, vermelho, autografadas, por Ema, do 6 ao clube, 925. depois, temos, já começámos, a, colecionar autógrafos, da equipe feminina, de futebol, do Benfica, desta época, e, já assinaram, até agora, 20 jogadoras, nesta bola, do F Women Champions League. Depois, temos esta bola, a Luciana's Club, réplica, assinada, por 7 jogadores, da seleção, mas, a lista, da seleção, vai crescer, porque, estou a tentar, estamos a tentar, completar, as assinaturas, de todas as jogadoras, que foram, ao Mundial, deste ano. Depois, demos o pontapé, de saída, para os autores, do Sporting, com a minha mana, Catarina Potra. Depois, tínhamos esta aqui, cartão branco, usada em jogo de hoje, autografada por, árbitra, Filipe Acunha, foi a árbitra do jogo, pois, árbitro assistentes, Paulo Pereira, e Andréia Andrade, e depois, a quarta árbitra, Cátia Duarte. Tínhamos o cartão branco, Fair Play, foi incrível, estou muito feliz. Depois, consegui, a ficha de jogo, ficha de jogo, de hoje. Depois, conseguimos, também demos, o pontapé, de saída, não só nos autores, do Sporting, e Benfica, mas, também, temos, o pontapé de saída, para os autores, do Sporting de Braga, com os autores, de, BMA Metro, Carolina Mendes, Carlin Baldwin, e Vânia Duarte. E, depois, terminamos, com as chuteiras, autografadas, da Madalena Duarte, com uma dedicatória. Bem, pessoal, já iniciámos a época, de uma maneira, incrível. Apesar, de não ter, conseguido, as acreditações, jogo de hoje, este é só o primeiro jogo, a época só começou, por isso, por isso, a época, vai continuar. Por isso, pessoal, vemo-nos, no, próximo, vídeo. Até à próxima!